Alexandre de Moraes autorizou a volta do X no Brasil. Coincidentemente, coincidentemente, deputado Zé Medeiros, dois dias depois do primeiro turno das eleições. É coincidência, é claro que não, é claro que não. A própria decisão de bloquear o X, na decisão mesmo, o ministro teve a empáfia de citar o processo eleitoral como motivo para imediato bloqueio da empresa e das suas atividades no Brasil. Depois, confundiu o Starlink propositalmente com o X para bloquear contas bancárias, para pagar uma suposta multa sobre ilegalidades jamais cometidas. Representação no Brasil não é exigência legal. Blue Sky, inclusive, que é o concorrente do X, não tem. E ninguém fala disso. Só fala aquele que quer corroborar com o ditador, com o tirano, que o X não cumpriu a lei nacional. Mentira! Tanto é que na discussão do PL da censura, tentaram incluir essa obrigação e nós fomos contra, porque dizíamos quantas startups internacionais gostariam de atuar no Brasil e são pequenas o suficiente para não conseguir arcar com um representante ou um escritório no país. pois, senhor presidente, mais uma vez se demonstra que temos um político da pior estirpe do Supremo Tribunal Federal, agindo como se magistrado fosse. E pior, colegas aqui o defendendo. Agora mesmo, lá na CCJ, teve um colega da esquerda que diz que é contra torturador, contra tortura, a favor dos direitos humanos, sendo contra o projeto que dá anistia, e o nome até está errado, porque a maioria daquelas pessoas não cometeu nenhum crime, nem mesmo de depredação, foi contra o avanço do projeto na CCJ e ficou brabinho quando eu disse que era defensor de torturador, porque é o que Alexandre de Moraes efetivamente é, ele tortura. Clezão é sua vítima. E milhares de outros brasileiros hoje torturados, fora do devido processo legal, por Alexandre de Moraes e a esquerda, defendendo a tortura e o torturador. E não só a esquerda, uma boa parcela de deputados que estão despreocupados com a democracia e preocupados apenas com seus próprios interesses. Por isso, senhor presidente, para encerrar aqui, eu quero lembrar apenas que não me curvei, senhor presidente, não me curvei durante esse período de censura em que Alexandre de Moraes ameaçou até mesmo R$ 50 mil por dia de multa. Eu disse covarde, Alexandre de Moraes, venha me cobrar, porque eu não vou parar de postar e de exercer a minha liberdade de expressão diante de uma ordem ilegal e inconstitucional de censura prévia e interferência, inclusive nas eleições que foram viciadas em todo o Brasil pela falta da liberdade de expressão. por ordem autoritária e tirânica do ditador e torturador Alexandre de Moraes. Obrigado, senhor presidente.